Olá, mulherada linda! Começando um vlog por aqui num domingo. A cara de domingo, meu marido. Domingo é dormindo. Gente, difícil começar um vlog de domingo aqui, por aqui no canal, né? Mas nós estamos saindo, porque nós vamos mostrar pra vocês como é que está a casa. Mas antes, vou mostrar pra vocês, né, que eu cortei o cabelo, gente. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, não viu. Então, tá aqui, ó, gente. Cabelo curto, novamente. Franjinha, coisa que eu não imaginava. E, gente, sério, eu fui cortar o cabelo, eu nem sabia o que eu queria fazer no cabelo. Falei, corta, e aí o Douglas foi cortando. E ficamos assim, de cabelo curto, novamente. Barriga está aqui. Estamos de 20 semanas. Já chegamos na metade do caminho. É, gente. Barriga crescendo. Amor também, né, amor? Uhum. Vamos? Vamos. Vamos. Mãe e o pai já voltam, tá, meninas? Tá bom? Já voltamos. Antes de mostrar a casa pra vocês, a gente vai chupar um sorvetinho. Aproveitar esse calor que está no meio do outono, ou no meio do inverno. Nem sei se o inverno já começou, gente. Só sei que hoje está calor. Chegamos aqui na casa. Vou mostrar então pra vocês como é que está, porque nem eu vi. A última vez que eu vim foi no tour. E, gente, uma coisa que a gente não falou é que é pertinho da outra casa que a gente morava. E tem tudo aqui perto, gente. Tudo que vocês imaginarem tem perto aqui. Supermercado, farmácia, posto, posto de saúde, delegacia. Tem muita coisa aqui perto. Então, aqui essa região é muito boa. Olha só, gente. Aqui já está o piso novo no chão. E, nossa, falando pro Lucas, eu sou muito boa com o olho, viu? Porque olha como ficou muito parecido do chão que eu escolhi novo com o da parede. Está muito, muito parecido. Está sujo, né? Porque ainda não lavamos aqui. Então, os rejuntes estão sujos. E aí, daqui os rejuntes de cima, eu quero pro Lucas ter uma passadinha de rejuntes aqui nesses furos também. Tampar alguns furinhos, porque tem muito furo na parede. Ah, e a janela nova também. A diferença da janela. Não sei se vocês vão lembrar, mas a outra era bem menorzinha. Era a metade dessas. Então, essa daqui já é bem maior. Já deu uma boa diferença. Agora, olhem a cozinha, gente. Que diferença que deu. Ainda não está com o rejunte, né? Vai ser rejunte branquinho ali. Então, por enquanto, está só cargar massa cinza. Mas aí, quando estiver com o rejunte branquinho, vai dar pra dar, assim, uma boa clareada, né? Então, era daquele piso ali, ó, antes. Aí, lembra que eu falei que imita tijolinho à vista? Olha só que bonitinho. Ficou muito bonitinho ele assim. E aí, nossa, eu estava preocupada como é que ia ficar isso aqui. Mas eu amei a visão que dá, né, amor? Na hora que vê aqui, ó, que branquinho. E ali, madeira, ficou muito aconchegante. E deu pra cobrir bem a tela em cima, então, a gente entra e nem vê, olha só. Queria exatamente isso aqui, ó, gente. Um ambiente bem aconchegante. E parece que ficou maior, né? Nossa, foi muito gostoso. Agora, imagina isso aqui, cheio de plantinha, com a arandela ali, com a luzinha ligada. Dá até vontade de pôr a rede aqui, né? Pôr o gancho da rede aqui também fica gostoso, gente. Pôr até uma cadeira assim, né? Não sei, um banquinho, fica gostoso. E aqui também eu quero pôr a comidinha das gatas. Então, aqui vai ficar mais aberto isso aqui do que fechado. Vai ser muito difícil a gente fechar, porque lá o teto, olha. O teto é fechado, espera aí. Vou tentar focar aí. Aí, aqui nessa parte que é dessa parede, lá em cima vai ser pintado mesmo. Então, o piso é só até ali em cima e o chão. Aí, aqui aqueles buracos que o Lucas fez, já tá tampado. E agora temos portas no quarto, olha só. Nos quartos, né? Já tá com uma saneta. Tudo isso, meu sogro que fez, gente. Ele que assentou as portas. Só, deu direitinho. E o Lucas falou que é até bonito, né? A folha da porta. E é bonito mesmo. Só que tá crua, né? Ela não tá encarnizada, não tá nada. A gente vai pintar ela de branco. Na verdade, o Lucas, né amor? Já era pra estar pintada, né? É, mas se não, eu acabei não vendo aqui. É, mas logo a gente... O Lucas consegue vir. Se Deus quiser. E aqui fora tá assim, olha. Os entulham. Que ainda precisa ver como é que vai fazer pra tirar de dentro da casa. Aí também meu sogro viu que precisava mexer nos encanamentos aqui, assim. Então, por isso que tá ali quebrado, também sem piso. E ainda não vieram ver as coisinhas dos... As portinhas, assim, pros armários. Espero conseguir ver logo, porque, né? Já estamos em julho, praticamente, né? Já tá aí, já a mudança. Chegando agora da igreja. Queria ter mostrado antes, mas foi uma correria. Queria ter mostrado meu lookinho de hoje. Fui sem a jaqueta, mas esfriou e coloquei a jaqueta depois. Coloquei uma blusa de renda junto com essa saia longa. E eu tenho algumas saias, assim. Algumas saias. Tem duas, só. E aí, antes eu usava na cintura, agora uso embaixo aqui do peito, né? Olha, gente. Tô grávida, meu Deus. Vocês vão cansar de ouvir eu falando isso, gente. Porque, olha, é difícil cair a ficha, viu? E eu não tô usando salto, gente. Desde o dia que eu descobri que tava grávida. Eu não uso mais salto, porque o médico falou que não pode, né? E a gente vê na internet uma das primeiras coisas que fala que não pode usar salto. E também o Lucas não ia deixar. Ninguém ia deixar usar salto, gente. Então, eu comprei duas sapatilhas. Comprei uma sapatilha nude e uma preta. Aí, eu usei a preta hoje. Tô com meia no pé já. Aí, eu tirei ela do pé. E aí, eu uso sapatilha pra ir na igreja. E outra coisa que eu queria falar com vocês sobre... Eu não sei se vai estar dando aí pra ver no vídeo, mas eu acho que sim. Que eu estou, gente, de blush ainda. Coisa que, tipo, não acontecia antes com o outro blush que eu tinha. E eu coloquei uma janelinha lá no Instagram pra vocês me falarem, né? De blushes bons, só que bem baratinhos. E aí, teve um que várias pessoas falaram dele. E já era o que eu ficava de olho quando eu ia na loja do japonês aqui, aqui em Cruzeiro. Porque o preço dele realmente era bom. E o legal dele é que vem duas cores, né? E aí, quando eu fui ver as resenhas também, foram as resenhas que eu mais gostei. Gente, realmente, muito pigmentado. Que é esse aqui, ó. O New Vibe da Ruby Rose. A maioria das minhas coisas não é Ruby Rose, né, gente? Mas tá bom. E esse daqui é o número 7. Foi a corzinha que eu mais gostei. Ela é tipo um... Um rosa mais pêssego. Então, gente, tá aprovadíssimo, viu? Aprovadíssimo. Aqui agora tá um pouco escuro. Não vai dar pra vocês terem muita noção, mas ele... Essa segunda cor aqui, ó. Tem um brilhinho, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Olha só que cor linda. Eu amei. Eu usei... Qual que foi que eu usei? Acho que foi esse aqui, ó, hoje. Ainda com brilho, não usei. E ele vou testar em outro dia. Paguei 12 reais, gente, aqui na lojinha do chinês, na minha cidade. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti